Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo de Anime Fighter e sim galera, aconteceu o update 43.0.0 Um update que teve um novo mapa, Stelbal Island, 12 novos personagens, personagens secretos, divinos e muitos personagens aí Então 12 novas características, 12 novos personagens Nova passiva Transfer e Makin, nova passiva Tolkien Converte e Makin, nova Stelron montaria Novo item Passiva, agora transfere Tolkien Dois novos secretos passiva, é galerinha, teve muita novidade nessa atualização Duas novos secretos passiva, né? Neo Infinite Tower Arquivamentos, novo Divino Passiva Raridade, 3 Divino Passivas e muitas coisas de passivas aí Então, update teve Infinite Tower e Flores Earth Balanced Crow Leand Passivo e Recredimento Passivo Makin Level Caprito Waze 480 Então, teve muitas coisas que eu vou estar trazendo pra vocês a partir de agora Muitas coisas, muitas novidades E lembrando que esta atualização tem, vai ter simplesmente muitos códigos Teve muitos códigos aí que eu vou estar trazendo pra vocês a partir de agora Claro, eu farmei muito pra atualização Então, já vamos clicar aqui, ó Já vamos descer pro Martial of World, né? Que é no mundo do Goku Cadê? Cadê? É isso aqui mesmo? Peraí, é isso aqui, né? Deixa eu ver, não é esse O mundo do Goku É aqui, ó Peraí, peraí É porque eu salvo, gente Aí eu salvo, então O mundo do Goku Então, peraí Pronto, tirei aqui Agora é só ir aqui no último mundo aqui Mystical Island Que é o Mystic É, gente É esse mundo aqui E agora é só ir pro próximo mundo Pronto, só ir aqui rapidão Nice to go Island Pronto Yes Já tô com 13,6 W E os códigos, galerinha Eita, que mundo incrível, gente Que mundo sensacional Vocês tão vendo aqui que eu estou com o mundo, o coisa de Luck, né? Ó, o Luck aqui 30 vezes mais Deixa eu ver aqui se tá ativado aqui O Giudano, né? Equipar Pronto 33 ponto Aí, ó Mais 33 Agora com o Boost Ativado Eita O Infinity Power Ó Mais 50 Eu vou inventar espaço Ok Vamos clicar aqui rapidão É, em Superluck Shine Boost E vamos clicar aqui também Em Mystic Eita, Mystic é o Buks O Buks Peraí, peraí Qual é, qual é, qual é Que Mystic Peraí, galerinha Ok Confirmar Red World Tune Então, cadê Aqui, ó Então vamos aqui rapidão Vamos dar salve aqui pra galerinha Qual é o nome do canal? Hippie Underline Vamos lá Vamos dar salve pra Hippie Underline Kirito Hippie Underline Kirito Salve para Hippie Underline Katakuri É Salve também para Noob, né? Então salve para aí o Bacon Wet G Achei Vou deixar o like Valeu Salve aí para Davinete123 Salve aí Muito salve aí pra vocês E agora vamos clicar no Max Open Automaticamente aí Max Open aí E automaticamente Vocês sabem que agora Tem como você Claro Demora um pouquinho 15 segundos Ok Demora, beleza Então Vamos lá, gente Passar o código Sem mais enrolações Mas isso na atualização Vem muita coisa Muita passiva nova E agora Vamos estar trazendo aí Pegando aí Muitas coisas incríveis aí A partir de agora Beleza? Primeiro código que eu vou passar pra vocês É isso aqui, gente Ó Update 44 Você vai ganhar um passiva Transfer token Update 44 Aqui tá marcando Update 43 Mas é o Update 44, né? Então é aqui, ó Diz aqui Update 43.0.0 Steel Run Então Mas teve isso tudo aqui mesmo Como vocês estão vendo aqui Novo mapa Steel Hell Tá vendo agora? É, gente Steel Ball Slend Esse novo mapa E esse novo mapa É interessante falar pra vocês Ó Ó Eita Peguei aqui, gente Eu já peguei o secreto? Sim, galerinha Não apareceu aqui Mas já peguei o secreto aqui, ó Parei Ó Sim, gente Eu peguei aqui o personagem O É O Giran Zampelio O Giran Zampelio Da 910z O Giran Zampelio É o secreto Não é o divino Obviamente, né? Porque aqui a gente já sabe agora, né? Vamos clicar aqui Peraí Personagens Não vamos Aqui Pronto Aqui vamos descer no último mundo aqui Steel, Steel, Steel Ball Slend Pronto, ó Já peguei aqui Então O Myth que eu já peguei É porque não tá aparecendo Mas já peguei aqui Agora tem só os divino aí Mas vocês podem deixar também no auto-click Então coloca aí o update É 44 Você vai ganhar aí Como eu falei pra vocês, ó Você vai ganhar esse transfer Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui É só um, gente É só um É porque tá meio caro Mas vamos lá Colocar o update 44 Vamos mais um código pra vocês Essa atualização é muito top Muito top mesmo Eu gostei demais E vamos trazer mais um código aí Mais um código pra vocês Já coloco outro código aí QOLPaint QOLPaint Mais um código aí que vocês devem usar Que vocês devem usar mesmo Já vamos colocar Enquanto eu tô Então já peguei o secreto, né, gente? É Já peguei o secreto Então vamos colocar mais um código Então aí agora teve Deixa eu ver aqui Nesse mundo aqui Rapidamente Vamos ver Mato Drummond É Eu não tô matando muito rápido, gente Porque vocês sabem É Não tem como Então Agora teve muitas coisas Tipo aqui, ó Ó Dois novos minhas personagens Novo passivo transfer L-Makini Novo passivo token Converte-Makini Novo Stereo-Ram Montaria Dois novos secretos passivos E hoje eu vou tá trazendo Outro código aí Ô Outro vídeo aí Desse jogo incrível, gente É Outro vídeo desse jogo Sensacionalmente muito bom Vocês vão entender O porquê eu vou trazer QOLPaint Vamos mais um código Vamos mais um código pra vocês É Duja um CD reset Duja um CD reset Então Hoje eu vou trazer mais vídeos Porque teve outro código Que vão lançar ainda Vão lançar mais outro código Enquanto isso Eu vou aqui só Ativando aqui Gente Tem um melhor método De você conseguir Com o GS Autoclick Quer ver? Ó, gente Com o GS Autoclick É muito fácil Por que eu digo isso? É só você clicar Record Multiclick Clicar OK OK E agora sim, gente Ó E agora clicando aí Você vai simplesmente Usar o que eu falei pra vocês O número 8 Ó Ele vai fazer tudo pra mim, ó Automaticamente Por quê? Claro Eu gravei Eu gravei E deixei salvo o gravado Então ele vai abrir Aí o T, né? Claro A letra T E o R Quer ver, ó O R agora Quer ver o R? Ele vai conseguir ativar Pronto Max Open Pronto E aí O que eu digo pra vocês É interessantíssimo dizer pra vocês Que é muito fácil Pra você gravar E aí eu vou deixar Aí 2 horas 23 minutos Tentando pegar o melhor E aí eu trago o próximo vídeo Se eu conseguir pegar Ó Já consegui 2 personagens aqui, gente Ó Já consegui Tá vendo aqui, ó Será que é secreto? Será que é divino? Não sei Vamos ver daqui a pouquinho Já consegui 2 personagens aqui Por quê? Porque os Mythical Eu apago Os Mythical Eu tiro Então no caso Só vai ficar Ó Max Open Por isso que eu formei muito, gente Tô com 44 W 44 W Tá aumentando Por causa do Shine Boost, né? Então tá ativando muito Eu tava com 13 W, né? 13 W E agora eu tô com 46 Por quê? Porque no caso Com o Shine Boost Você vendendo os personagens de Shine Vai aumentar, né? Então, ó lá Tá vendo? 46,8 Olha, gente 2 personagens aí Já Vamos ver se é o divino, né? Vamos parar agora O autoclique Quer ver, ó Parei 1, 2, 3 E já Parei Agora clique no Max Open Vamos ver o que vai dar Mythical Olha Mais um Shiny, gente Meu Deus Ah, é 4 Ó, já consegui 4 Secret Shine Meu Deus do céu Ó, 820z 930z Se eu colocar aqui Aqui, ó Claro que eles vão aparecer aqui, ó Tá vendo, ó? Tá vendo? Já peguei 3, 4 4 Max, você pode me mandar Uma gamepad de luck Agora você já deixou o like No seu vídeo Quem é Que é Bakungan Ah, entendi Pronto É isso, gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Pra mais vídeos desse jogo Sensacionalmente Muito top Muito incrível E eu vou deixar aqui Ativando aqui Esse autoclique Se vocês querem que eu grave um vídeo Do GS Autoclique Rapidamente eu gravo Pra vocês Como vocês gravar Como vocês deixar No modo AFK Com os boosts Com o de luck E deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu